O uso de sacolas plásticas voltou recentemente ao centro dos debates no país Em 2010, o Brasil instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos que tem como ponto principal a não geração de resíduos através do tratamento e da reutilização dos mesmos São muitos os materiais envolvidos nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos e o plástico é um deles Afinal, o plástico pode levar até mil anos para se decompor se não for biodegradável Por isso, desde que a lei foi instituída alguns municípios decidiram adotar medidas para diminuir o uso de sacolas plásticas descartáveis Afinal, cerca de um milhão e meio de sacolas são distribuídas por hora no país Porém, muitas leis municipais acabaram sendo revogadas ou suspensas Após o entendimento de que o município não tinha competência para legislar sobre temas ambientais Alguns casos foram parar no Supremo Tribunal Federal E em outubro, o STF julgou um caso relacionado a um município de Marília, no interior de São Paulo E entendeu que os municípios têm sim competência para editar leis sobre proteção ambiental Por unanimidade, a Suprema Corte declarou constitucional a lei municipal que exige a substituição de sacos e sacolas de plástico por outras de material biodegradável A questão foi discutida com repercussão geral Ou seja, a decisão foi aplicada a pelo menos 67 processos similares que aguardavam análise e, consequentemente, respondeu à questão impedido que novos processos do tipo fossem abertos Desde então, diversas cidades brasileiras têm regulamentado leis que proíbem ou limitam o uso de sacolas plásticos em comércios Ao menos 13 capitais brasileiras já o fizeram Uma das últimas a aderir uma medida do tipo foi Manaus, a capital do Amazonas A venda ou a distribuição gratuita de sacolas plásticas estão proibidas desde 20 de outubro nos estabelecimentos comerciais da cidade A gratuidade foi mantida apenas para o fornecimento de sacolas biodegradáveis Da Rádio 2, Milena Abreu Da Rádio 2, Milena Abreu